O Complexo Poloesportivo Mário Marcondes Lobo foi inaugurado para desenvolver projetos para a comunidade, quando foi inaugurado ele era lindo, lindo e agora está no abandono total, já vai fazer uns 4 anos que está daquele jeito, a nossa realidade aqui está em situação vulnerável, os jovens não tem o que fazer, não tem o lazer, não tem... Então assim, sem contar a Dengue, a Dengue também está com foco muito grande aqui de Dengue e a gente não tem outra solução. Estavam fazendo a reforma, daí eu trabalhei também, ajudei a fazer tudo aí, reformaram, daí pararam, ficou tempo, tem a preocupação com a Dengue mesmo. Agora ficou só uma buracada cheia de lixo, muito de lixo ali embaixo. Nós vinha antes do colégio, daí tinha aula de Educação Física, nós vinha fazer Educação Física aqui, praticar o esporte. Aqui era melhor para nós, tem a quadra, tem o campo de areia, tem a piscina, era bem melhor que o colégio. Eu sou pescador ainda e preciso de uma passagem para o meu barco à noite. No fim de semana eles trancam, até sexta-feira fica aberto o portão, de sexta em diante trancado. No ano passado todos nós pegamos Dengue aqui. Tivemos que jogar cal, essa parte da frente agora foi a que mandei roçar, a frente foi a que mandei roçar para o cara já evitar. Olha, para o futuro, eu vejo aquele lugar desenvolvendo projetos, gincanas para os jovens que estão em situação vulnerável, muito indício de droga, eles não tem o que fazer, eles vão para esse caminho. Então não tem uma ocupação, sabe? Então aquele lugar ali seria um lugar espetacular para desenvolver projetos para os adolescentes e as crianças também. Está faltando uma iniciativa do governo do estado, vir aqui olhar o local, ver a realidade e tomar uma iniciativa porque não tem outra, não tem outra solução. Andava só na rua, brincava na rua, jogava bola na rua. Daí tinha piscina, tinha piscina, eles enchiam, tinha natação, tinha tudo. Agora não tem nada, abandonaram e tudo. Eu sou o Thiago, eu nasci aqui. Miriam Matias. Meu nome é Floresnal e aqui é Ilha do Valadar e na rua 33. — Tchau! Tchau.